Vou botar aqui, vamos escutar o que ele falou, depois eu vou mostrar pra você os estudos que eu fiz aqui pra explicar o que tá acontecendo, tá? Vamos lá. Olha o que ele tá explicando aqui. O que tava trabalhando num lugar, mandaram pra outro lugar. Então assim, pessoal, hoje eu tô facilitando aqui pra você, pra você entender esse jogo, como é que esse jogo é jogado, beleza? Então, o que eu tô te falando aqui, muito provavelmente poucas pessoas vão te falar, vão explicar pra você. Então, quem conhece o meu trabalho sabe que eu já tinha dito que isso ia acontecer. Por quê? Porque isso é óbvio. Era óbvio que isso ia acontecer. Pessoal, aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas chegaram a mim e disseram, olha, eles vão matar o Trump. Olha, eles vão matar o Trump. Muita gente me falou isso. O Trump, ele tava ganhando, então eles terão de matar o Trump. Muitas pessoas. E quando isso aconteceu, as pessoas, tá vendo? A gente sabia disso. Então, isso já se era esperado que havia uma tentativa. Eu acredito, pessoalmente, que existem muito mais tentativas contra o Trump do que a gente sabe, tá? Porque a maioria das coisas, uma questão de inteligência americana, é nunca falar sobre os atentados. Só fala quando o atentado é visível e todo mundo vê. Se todo mundo vê, aí eles falam. Mas se o atentado foi algo que ninguém percebeu, eles escondem esse atentado. Você sabe por quê? É a mesma teoria. A gente tem coisa que a gente não pode falar aqui no canal, né? Mas depois eu explico melhor pra você no grupo de WhatsApp lá. E eu digo pra vocês, quem não conhece a história, tá fadado a repetir os erros do passado. Eu, como eu conheço história, e história recente, não precisa ser um grande estudioso da Grécia clássica, A história recente mostra que isso era a coisa mais provável que ia acontecer, tá? Conforme aconteceu em 2018, e eu avisei um mês antes, quando aconteceu em 2018, tá? Então, hoje, preste muita atenção. Você está vendo diante dos seus olhos o maior teatro que já houve na história da humanidade, tá? O maior teatro que já foi feito na história da humanidade. Isso é um teatrão gigantesco, beleza? Um teatro que você não tem ideia do tamanho desse teatro, tá? Um teatro gigantesco, perfeito? Isso é uma encenação enorme, tá? Uma encenação enorme. É claro que a opção oficial, a versão oficial, vai dizer pra você o quê? Vai dizer pra você, olha, foi uma falha. Foi uma falha. Agora, a opção mais correta é não foi uma falha. Foi o que os americanos chamam de stand down. O que é stand down? Os caras deixaram rolar. Deixaram acontecer. Ok? Então, você vai ver na mídia tradicional, eles falando. Foi uma falha do pessoal da segurança. Mas não foi falha nenhuma. Porque quando é uma falha, eles... É uma coisa... Você tá dirigindo quebra-barra de direção. Isso foi uma falha mecânica. Isso não é uma falha. Os caras deixaram acontecer. Ok? Agora, a pergunta que vem após isso é... Qual era o interesse? Qual era o interesse? Aí, eu... É quem tinha interesse que isso acontecesse. Beleza? Aí, o que eu faço? Aí, eu convido vocês a refletirem sobre um conceito muito antigo do Império Romano, chamado cuibono. O que significa cuibono? Que, às vezes, também é cuiprodest. Significa quem se beneficia. Ok? Beleza? Quem se beneficia? Então, eu pergunto pra você. Quem se beneficiou com isso? Muitas vezes, quando você tá diante de uma situação muito difícil de entender, geralmente, você tem que perguntar. Quem se beneficia? Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma análise aqui, tá? Então, de acordo com esse rapaz que tem o quê? Milhares de seguidores em suas redes sociais. Foi tudo uma encenação. Quem vai se beneficiar? O presidente Donald Trump. Então, tudo foi uma encenação. Uma encenação. A esquerda tá falando a mesma coisa, que foi tudo uma encenação. A direita está dizendo que o serviço secreto está infiltrado para que matassem o Trump. Era a única forma disso aí. É isso que tá sendo falado. Eu quero fazer uma análise pra você, porque eu não falo dessas coisas. Eu faço análise, tá? E eu mostro pra vocês do que eu entendo. Eu não sou especialista em várias coisas. Mas eu estudo, busco especialistas pra entender, tá? Então, eu quero... Vamos fazer uma análise juntos, tá? Esse aqui é o mapa do local. Esse aqui é o mapa. Essa aqui é a arma. Eu tenho uma exatamente igual a essa, tá? E eu quero que vocês prestem atenção em detalhes, tá? Por exemplo, a que eu tenho... Ela atira 5, 5, 6. É a que eu tenho, tá? Ela é um pouco mais cara, porque ela é muito mais potente. Ela é muito mais veloz, né? Essa do rapaz era 2, 2, 3. Ok. É uma com a capacidade muito inferior. A precisão não é igual. Não vai tão longe. E não é tão... Não tem como você comparar as duas coisas. A minha querida Lúcia tá aqui. Ela era policial. Ela sabe do que eu tô falando melhor do que eu, tá? Eu apenas atirava com as duas e sei que essa aqui era uma porrada, acertava tudo e essa aqui parecia... Tava atirando bala de chumbim. Psst, psst, psst. E você não... A diferença é banal. Presta atenção nesses números, tá? Presta atenção nesses números. Aqui você tem o atirador. O atirador está aqui. O presidente Donald Trump está aqui. E aqui você tem o que a gente chama de contra-sniper. Contra-sniper. O que é o contra-sniper? É o pessoal supostamente do bem que ele fica, dois deles, observando todos os telhados, todos os telhados, né? Pra saber se tem algum perigo o presidente Donald Trump. Qual o problema? O problema é que daqui, pra onde tá o Trump, são 150 yardas. Porra, eu, na minha época, com essa aqui, eu não errava 150 yardas. Tá? Eu não errava. Era muito próximo. A segurança do Secret Service, eles têm uma circunferência de 500 yardas. 500. Não é 150. São 500. Ou seja, a visão da segurança é que tinha que ter agentes nesse telhado. Porque eles têm que proteger. Tinha que ter agente nesse telhado. Eles têm que proteger 500, 500 yardas de distância. E no caso, não tinha. Tinha alguém a 150. 150 não pode. Então, a questão é, isso é um erro ou foi facilitado? Fábio, mas o sniper, ele estava olhando pra cá. Por quê? Ele estava olhando pra cá exatamente porque aqui não tinha ninguém. então, o lugar de maior perigo era essa área, por isso que os snipers estavam. Olha, a gente não consegue colocar ninguém aqui, mas eu daqui, somos dois, um pode olhar pra esse lado, o outro olha pra esse lado. E se acontecer alguma coisa aqui, a gente tira ele. Essa era a visão deles. Quero acreditar eu. Mas vamos entender umas coisas aqui. Vamos lá. Pra pessoa que fala que é uma encenação, me explica como que é uma encenação? Primeiro, três pessoas morreram. É tipo assim, aqui está o assassino. O assassino, ele vai bater um papo com o seu José. Seu José é o chefão, é o cara do dinheiro. Eles querem eliminar o Trump. Seu José faz o seguinte, o assassino, você dá um tiro, mata o cara, aí eu vou e te mato. Valeu? Valeu. Ué, porra, que porra de acordo é esse? Não faz o menor sentido. Outro ponto. O cara que é o suposto assassino é um cara com 20 anos de idade que não tem treinamento militar e errou o alvo. Porque ele não foi atingido antes de atirar. Foram mais ou menos três segundos. Quando ele falou, bum, o cara veio, bum, 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 e matou ele. Só que, se fosse, pensa comigo, pessoal, se fosse alguém que realmente do sistema para atirar o Trump, por que ele estava atirando com uma 2, 2, 3? E por que era um moleque de 20 anos que nunca teve treinamento militar? Para você questionar, né? Se você vai querer assassinar o presidente Putin, você vai arrumar um moleque de 20 anos que nunca atirou em ninguém? Não. Você vai arrumar um assassino profissional. Você vai arrumar um cara que é profissional, um ex-militar, alguém do militar, um cara de 40 anos, 30 anos, treinado, assassino profissional, com uma arma especial para fazer o tipo de serviço. Nenhuma pessoa com treinamento erraria esse target. Aí vem a outra, então, porra, se botar alguém que nunca erraria o target, aí vem a outra conspiração. Então, foi tudo tramado pelo Trump. O Trump, que é um cara genial, o que o Trump fez? O Trump fez um teatro. O cara ia atirar daqui, ia acertar a minha orelha, aí eu ia cair no chão, ia levantar, e é, ganhei! Porra, você tem que estar tomando cachaça ou estar fumando maconha para acreditar que o cara vai dar um tiro de 150 jardas na sua orelha para uma encenação. então, você está fumando maconha, aí eu entendo, você tem que fazer, venha trabalhar na Hollywood para fazer filmes. Escreva filmes, que você é muito bom, você realmente tem uma visão acima da média, você consegue ver coisas que ninguém consegue ver, porque você vê um cara atirando 150 jardas na orelha, e lembrando que o Trump moveu, pelo amor de Deus. Então, o pessoal não tem encenação, não tem encenação. Três pessoas, duas pessoas morreram e uma outra pode morrer, porque está em estado grave. Não tem encenação. Isso aqui foi um atentado ao presidente. É fato. A pessoa que era o assassino não tinha experiência. É fato. A pessoa, mesmo com a dois, dois, três, ele tinha que ter acertado se ele... O problema que eu vejo aqui é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês, o que eu acho, tá? O que eu acho. A gente vai voltar para o mapa que tem alguma coisa que eu preciso mostrar para você. Mas olha só, vamos tentar uma coisa aqui, o que eu acho, tá? Eles pegaram um cara que eu não sei que mandou matar. Eu não sei se ele é um lobo solitário, não sei. Mas esse cara não tem experiência. E certamente, esse cara deve ter ido treinar, como eu já fui treinar. Mas pessoal, eu não sou um assassino. Eu sou uma pessoa boa. Eu vou treinar, eu atiro num papel. Eu atiro numa garrafa de cerveja. Eu atiro numa latinha. Agora, imagina você que não é um assassino profissional, é um cara que simplesmente atira em latinha, agora você mira em uma pessoa e você tem que atirar naquela pessoa. Cara, nessa distância, você tem que ter a respiração bem feita, você tem que ter tranquilidade para você poder acertar o alvo. Você está atirando numa pessoa. Ninguém vai atirar numa pessoa simplesmente como se fosse... Se o cara é um assassino profissional, sim. Sangue frio. Ele atira numa pessoa sem problema nenhum. Mas uma pessoa normal, ele vai atirar numa pessoa, aí o coração dele vai começar a palpitar, a mão dele vai começar a tremer e agora é onde ele pode errar. É onde ele pode errar. Agora, uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês, preste atenção nisso aqui. O tiro veio daqui, né? O tiro veio daqui. Certo? O Trump está aqui. Então, o Trump está olhando para cá. Preste atenção. Então, o tiro, olha, eu sou o Trump olhando para lá e você é o atirador, né? Você está atirando aqui, olha, eu estou olhando para as pessoas aqui, tem pessoas aqui também, você está ali em cima e tem pessoas desse lado, né? Aí, na hora que o cara atirou, olha, o cara atirou, o Trump, ele fez assim, olha, olha, e o tiro passou. Entendeu? Porque você vê que na hora que ele atira, ia pegar aqui, mas ele fez assim, na hora que ele fez assim, passou raspando. E outra coisa, por que não mirou no corpo, né? Por que na cabeça? Porque ele tem 20 anos de idade e talvez ele quisesse mostrar ao mundo a desgraça que ele ia fazer, talvez porque ele é burro. algumas pessoas estão falando, Fábio, eu encontrei um vídeo que tinha a roupa do Trump furada, então atiraram no corpo também. Olha, eu não sou especialista nisso, a Lúcia pode ajudar a gente melhor com isso aqui. Mas, por exemplo, isso aqui já, tá vendo? Esse é o problema. Eu não sei se o colete, a prova de bala do Trump, resistiria um tiro de 2-2-3. E mesmo se fosse o caso, ele poderia ter quebrado umas costelas, alguma coisa. Entendeu? Porque normalmente, esses coletes, a prova de bala, eles não resistem em tiros de fuzil. Eles resistem em tiros de pistola, etc e tal. Então, então, cara, são várias coisas que aconteceram, né? Na minha opinião, na minha opinião, sou eu, eu, foi Deus. Deus salvou o presidente Donald Trump. Na minha opinião, foi Deus. No momento que ele vira o rosto, pegou na orelha, ao invés de pegar dentro do rosto dele. Na minha opinião, foi Deus. Mas, não houve teatro. Não é teatro. Então, eu discordo aí com o youtuber, muitos de vocês gostam muito dele. Me desculpe, mas eu discordo completamente dizer que aquilo ali foi um teatro, pra favorecer o Trump. Pessoal, vamos falar na lógica. Quem é que estava na frente da corrida eleitoral? Trump ou Biden? Quem é que estava na frente? Responde pra mim. Quem é que estava na frente? Trump ou Biden? Biden bota B, Trump bota T, né? Facilitar a sua escrita. Quem é que estava na frente? Trump ou Biden? Quem é que estava na frente? Bota aí. T de Trump e B de Biden. Quem estava na frente pra ganhar essa corrida eleitoral? Depois desse debate escroto? Todo mundo aqui concorda, todo mundo sabe que Trump está na frente. Pô, eu estou na frente, eu vou ganhar, o Biden está desesperado, aí eu vou arrumar, eu vou fazer uma... Porra, mano, eu vou fazer uma encenação dessa. E o problema é que o Daniel Lopes está falando é a mesma coisa que o Janone está falando, mano. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Como é que isso é uma encenação? Pra quê? Ah, mas o Trump fez essa inenção porque vai beneficiar a ele? Mas o Trump não precisa ser beneficiado. Porque o Trump está ganhando. Time que está ganhando não se mexe. Pra que eu vou fazer isso? Eu vou arriscar um moleque me dar um tiro de 100 jardas pra pegar na minha orelha? Pô, vocês estão vendo muito um filmezinho de nego atirando em cigarro? Pelo amor de Deus, isso aqui a vida é real, pessoal. Isso aqui a vida é real. Pessoas morreram. A gente tem que ter consciência disso. Por isso que eu falo pra vocês. As pessoas têm que ter responsabilidade. Nós, youtubers, temos que ser responsáveis. Nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. Por isso que sempre você vê eu falando que eu sou contra o extremismo. Nós não podemos ser extremistas. Seja contra o extremismo. Porque o que acontece com o extremismo é esse tipo de coisa. só que o extremista de verdade são eles. São eles que são extremistas de verdade. Então, a gente tem que botar na cabeça que não, não foi nada de encenação. Não, não foi encenação. Fábio, foi um erro. Pode ter tido um erro. Pode ter tido um erro. Entendeu? A mim, óbvio que houve um erro. Se o perímetro tem que ser 500 jardas e só tinha um cara 150 jardas então teve um erro. O erro é óbvio. É óbvio que teve um erro. É óbvio que teve um erro. E quem salvou o Trump foi Deus. Isso aí eu não tenho dúvida. Ele põe a mão como se fosse ele escuta o barulho põe a mão pra trás deita vamos ver o que acontece na sequência. A reação das pessoas atrás. Não é de quem continua tomando um suquinho ali, né? Exatamente. Não é de quem viu alguém baleado por um tiro. Ninguém sai correndo, né? Na verdade, ninguém sai correndo. Bem lembrado. Eles olham pra cima ou pro lado. Exatamente. Tudo normal. E o Trump não é retirado assim, quer dizer, como alguém caído e tal, deitado. Sim. Na verdade, é montado a cena inclusive pra foto, né? Em que ele levanta o punho pra cima e ainda pode brilhar três vezes. Fight, 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 né? E um cinegrafista parece... Jamais ter assistido à luta, né? Isso. E um cinegrafista parece que passa alguém com um fone em frente à transmissão. São detalhes bem interessantes. Você vê que, assim, continua tudo normal ali no palco, na parte de trás. Aí o Trump vai levantar agora. Aí ele levanta, ele levanta, ele levanta, ele tem tempo. Seguranças, isso. Seguranças, segurando. E ele não é retirado, ele ainda pode fazer a foto, né? Vamos ver a foto que ele vai fazer. Exatamente. Ele vai encerrar os punhos para a foto. Olha só. Olha para o câmera. Fight. Olha para o câmera. Fight. Olha para o câmera. Fala três vezes, fight. E aí depois faz até uma saudação meio nazista, né? Talvez, né? Sim. Ele levanta a mão para cima. Estende o braço. Nazista? Ele falou nazista? Foi isso que ele falou? Porra, cara, eu nem ouvi direito aqui. Como é que é? Fala de novo aí. Olha para o câmera. Fight. Olha para o câmera. Fight. Olha para o câmera. Fala três vezes, fight. E aí depois faz até uma saudação meio nazista, né? Talvez, né? Sim. Ele fez uma saudação porra, mano. O Cuscuz. Lembra do Lula, do Bleddemônio falando o Cuscuz? Que ele falou o Cuscuz. Falei, o Cuscuz, Cuscuz. Mano, olha o que é. Isso aqui é mídia brasileira. Olha que lixo. Que lixo da mídia que nós estamos vendo hoje. Que lixo da mídia. Meu Deus do céu. É muito lixo. Aí para você... Agora, agora prepara aí que você vai vomitar agora. Prepara, prepara, que eu guardei o pior para depois. Olha isso aqui. Agora nos Estados Unidos e está vivendo esses momentos, né? E diante de uma Suprema Corte tão política que toma as suas decisões e adequa as emendas, a primeira emenda, a segunda emenda, a terceira emenda, as conveniências políticas que elas representam, que esses juízes representam. Você sente no povo americano a consciência da degradação da democracia a partir da politização, inclusive, da Suprema Corte? Muito. É... Escuta, pessoal. Agora você vai escutar... Eu acho que você nunca ouviu isso aqui na sua história. Olha o que esse cara vai falar agora. É inacreditável o que ele vai falar. Escuta isso. Ó. No Brasil, a gente teve um histórico, inclusive durante os governos Lula e Dilma, de sempre fazer nomeações de juízes que não fossem nomeações claramente políticas. não é? Porra! Mano! Os caras conseguiram falar na televisão que Lula fez nomeação para a Suprema Corte, mas não são política, meu Deus do céu! Como é que ele... O cara é muito cara de pau, mano! O cara é demais! É tipo assim, o cara mente, mas pelo amor de Deus, tem alguma... Não, não pode! Mentir assim, não! Assim, não! Porra! Assim não dá, mano! Cara, como é que é? O Lula e a Dilma nunca escolheram um ministro com visão política! Caraca, mano! Rapaz, aquele incompetente! O cara que não passou no concurso duas vezes! O Toffoli, Dias Toffoli! O cara é um militante, mano! Militante petista! O outro lá, bigodinho escroto, parece o Mr. Magu! Como é que é o nome dele, o outro? Porra, parece o Mr. Magu de bigodinho? É o cara do MST! Falei, caraca, mano! Os caras penetrados no... O Dino assumido comunista! Mano, que coisa! Falei, não dá! Não dá! Não olha o que o cara fala! Não, que a Dilma e o Lula é o Fachin, isso! Obrigado! O Fachin! O Mr. Magu, o Fachin! Mano, parece o cara do Playmobil, não parece? Já viu o cara do Playmobil? Igualzinho o Fachin, o cara do Playmobil! Cara, você vê, porra, mano! Ele vai dizer pra gente que eles não são... Meu Deus do céu, mano! O Lula e a Dilma não escolheram pessoas na política!